TADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAM I wanna love you and treat me right Bom, todo mundo sabe que os Hobbits eram o pessoal ali chegado nas coisas do Bob Marley, né? Um pessoal que gostava daquele cachimbinho de artista. O pessoal, digamos, que curtia uma cannabis, né? Obviamente, aquela erva esquisita que os hobbits fumavam só podia ser maconha, certo? Não, não. Eu lamento informar a vocês, gentis espectadores deste canal, que não. Não tinha nada de absolutamente nada mesmo de usuário de substâncias hoje consideradas ilícitas ou de ervas consideradas ilícitas entre os nossos amigos hobbits. Essa é uma lenda urbana que chegou o momento de este youtuber derrubar, senhoras e senhores. Estou aqui com a Bíblia, ou melhor, com o Senhor dos Anéis na mão, que praticamente é a nossa Bíblia nerd. E eu queria ler pra vocês uma passagem, primeiro em inglês, depois uma breve tradução, finalmente esclarecendo essa lenda urbana pra ninguém nunca mais achar que os hobbits eram chegados em reggae. Veja só comigo, essa passagem está no prólogo do Senhor dos Anéis, a passagem chamada Sobre a Erva de Fumo. Com esse nome também. Mas enfim, sobre, em inglês, concerning pipeweed. Acompanhem comigo. Eu vou repetir em português. eles usavam a fumaça das folhas de uma erva, que eles chamavam de erva de cachimbo, ou folha, provavelmente uma variedade de nicotiana. gravem bem esse termo em latim, porque nicotiana nada mais é do que o nome científico do tabaco, gente. Ou seja, da planta usada pra fazer cigarros normais, sem as substâncias psicoativas típicas da maconha, da cannabis sativa. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quando vocês forem fazer cosplay de hobbit, enfim, imitarem os hobbits, não façam os hobbits ficar com larica, os hobbits começarem a dar risada do nada, porque não era isso que eles fumavam. Beleza? Não se esqueçam, eu esqueci de falar no finalzinho. Se vocês tiverem outras dúvidas, quaisquer que sejam elas, sobre o universo de Tolkien, sobre a Terra-média, manda aqui pro doutor em Tolkien, que eu resolvo. Beleza? Aguardo as dúvidas de vocês. Abração.